Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo referente a Daniel Livro de Daniel, existe capítulo 15, 16, 17 e 18? Essa é a pergunta Me mandaram um vídeo de um rapaz que afirma que existe o capítulo 15, 16, 17 e 18, por incrível que pareça se eu fui analisar e antes de eu demonstrar isso para vocês eu quero mostrar aqui o que existe nas bíblias em comum eu tenho uma bíblia aqui e veremos se existe tudo isso de capítulo conforme o camarada anuncia vou colocar uma bíblia aqui em português, normal uma edição aqui para ver se temos ou não, tá bom? bom gente, aqui que vocês estão vendo é uma bíblia comum uma bíblia que eu tenho só para a gente verificar essa informação, se procede ou não aqui é o Daniel, capítulo 4 normal, vamos ver se tem ou não capítulo 6, acho que dá para ver aí, né? capítulo 6 vamos até lá capítulo 10 capítulo 12 e depois vem Oséias então a bíblia que eu tenho aqui termina no capítulo de número 12 bom aí nós temos a bíblia de Jerusalém essa aqui é a bíblia de Jerusalém aí eu já anotei aqui, existe no capítulo 3 tá? no capítulo 3 existe até o versículo 23 aí entra o cântico de Asarias na fornalha é um acréscimo, tá? um acréscimo que está na bíblia de Jerusalém e olha até onde vai vai indo, bastante versículos, né? bastante versículos e aí termina aqui no 90 aí vem o versículo 24 que é o comum em todas as bíblias então, só para vocês verem a diferença que tem aí existe também o cântico dos três jovens também um acréscimo depois eu vou explicar de onde originaram-se esses acréscimos bom aí eu estou aqui no capítulo 4 capítulo 11 vamos lá capítulo 12 e aí entra o capítulo 13 o capítulo 13 na bíblia católica existe na Jerusalém que é Suzana e o julgamento de Daniel tá? aí vai o capítulo 13 existe também o capítulo 14 que é Bel e o dragão ok? depois Daniel mata o dragão isso no mesmo capítulo 14 e encerra-se depois inicia o livro de Oséias tá? interessante que a ordem aqui de Daniel na bíblia católica a ordem do livro vem depois do livro de Ezequiel beleza isso é a bíblia de Jerusalém tá? aí a bíblia comum não tem esses acréscimos tá? a edição em português normal ao meio da corrigida fiel e aí nós temos a bíblia hebraica na bíblia hebraica se nós enxergarmos o livro de Daniel está após o livro de Esther após o livro de Esther tá? também aqui ó Esther aí inicia-se Daniel beleza? vamos ver se tem quantos capítulos tem? então capítulo 1 capítulo 2 isso na bíblia hebraica é o de Gartense que vem do Cosme de Negrado B19 tá? vamos continuar capítulo 3 capítulo 4 vamos indo até o final aqui pra ver ficar mais fácil pra adiantar vamos ver quantos capítulos tem aqui nós temos um livro de Esdras vamos anteceder então Daniel na bíblia hebraica no Cosme de Negrado B19 contém 12 capítulos deixa eu virar a página aqui depois inicia o livro de Esdras e Nemias então você vê que o livro de Daniel na bíblia hebraica não está após o livro de Ezequiel não está fazendo parte dos Neviim e sim dos Ketuvim ou seja não faz parte dos profetas e sim dos escritos tá bom? então não está após o livro de Ezequiel na bíblia hebraica beleza? tá aí a bíblia hebraica Estudio de Gartens beleza? ok, vamos retomar o estudo aqui então vou colocar minha câmera aqui isso, pronto o que que acontece senhores? a pessoa que alegou isso vocês viram que na Jerusalém tem os 15 capítulos desculpa, os 14 capítulos então o 13, o 14 é existente 15, 16, 17, 18 na bíblia de Jerusalém não tem nem na bíblia hebraica nós estamos tratando de Antigo Testamento ok? bom eu tenho um esboço os senhores viram aí o esboço aí também existem várias edições da bíblia hebraica do livro de Daniel tá? não vou falar sobre isso vou falar sobre os manuscritos que existem existem manuscritos antigos que atestam o livro de Daniel existe manuscritos hebraicos e aramaicos sete manuscritos fragmentados foram descobertos entre as cavernas de Curran então quando você lida com a arqueologia o que que ocorre? a pessoa tem uma bíblia que contém 15, 16, 17, 18 a pergunta que se faz é simples, senhores de onde originaram-se esses capítulos a mais? essa é a fundamentação de onde? qual é o fundamento? qual é a base da originalidade desses capítulos? então não é só falar tem que provar tem que provar ah, eu tenho uma bíblia que contém o capítulo 15, 16, 17, 18 tá? esses capítulos originaram-se da onde? só existe nessa bíblia? se dentro da história se na história na história que antecede essa bíblia o que essa pessoa apresenta não existir essa complementação então então o que que ocorre? alguém criou isso colocou e tá dizendo que a igreja ocultou não, a igreja não ocultou nada simplesmente alguém criou isso e essa pessoa está ludibriando as pessoas dizendo que a igreja ocultou para dizer que a igreja ocultou alguma coisa tem que provar também senhores nós não podemos apenas lançar palavras articular palavras para que as pessoas acreditem creiam usar a lei da persuasão não adianta querer persuadir as pessoas sem dar os fundamentos para isso infelizmente pessoas leigas não sabem elas vão acreditar elas não vão atrás das provas dos fundamentos para ver se procedem pela informação então eu professor Fábio fui investigar e por incrível que pareça eu não encontrei em lugar algum eu vou colocar aqui para os senhores então as descobertas de Curran não relatam não existe uma descoberta de Curran que traga o capítulo 15 ao 18 não existe agora o capítulo 13 e 14 é existente o capítulo 13 e 14 é existente tanto que esses manuscritos de Daniel preservam as mudanças do hebraico para o aramaico em Daniel 2,4b que vai até o capítulo 7 versículo 24 e o retorno ao hebraico no capítulo 8 bem como a ausência dos acréscimos gregos depois do capítulo 3 então os manuscritos de Curran não tem esses acréscimos nas descobertas de Curran não foi encontrado além disso não há evidência de outros acréscimos gregos existentes entre os manuscritos do mar morto então os manuscritos do mar morto desculpe não existe acréscimos no capítulo 15 16, 17, 18 não tem nos manuscritos em hebraico agora nos manuscritos gregos é uma outra história nos manuscritos gregos a datação da edição dos textos antigos gregos de Daniel é tipicamente bastante antiga tá e é possível que fosse conhecida pelo autor de primeiro Macabeus o testemunho do novo testamento o novo testamento vai falar um pouquinho sobre o livro de Daniel aí existe a exapla de origens dois manuscritos exapláricos foram descobertos incluindo uma coluna contendo grandes partes do texto de Daniel que seria o códex quizianos e o códex ciro-exaplar ambrosianos tá com base na exapla de origens que é de 240 a 245 depois de Cristo tanto o manuscrito o chique quanto o ciro-exaplar são extremamente problemáticos para reconstruir o texto grego de Daniel estou falando grego estou falando hebraico tá porque eles são posicionados de acordo com a ordem maçoretica e assim contém frequentes adaptações e transposições aí a chave toda para provar se existe capítulo 15 16 17 18 é com base no papiro 967 tá somente no século 20 ou primeiro e único primeiro e único manuscrito pré-exaplar que antecede a exapla de origens tá porque origens exapla que é uma obra que origens fez em seis colunas em uma dessas colunas existe a septuaginta ok de Daniel surgiu sendo o papiro 967 este manuscrito contém material da edição do texto grego antigo de Daniel sendo os capítulos 1 ao 12 como as adições deuterocanones que adições são essas o cântico dos três jovens que inicia lá no capítulo 3 Susana capítulo 13 Bel e Dragão capítulo 14 apenas isso não existe um outro manuscrito que anteceda isso então você tem edições você tem traduções a própria septuaginta segunda história carta de Arístia feita em 287 antes de Cristo por Pitolomeu Filadelfo II que encarregou um sacerdote para fazer a tradução da escrita hebraica para o grega tanto que a história diz que foram apenas o pentatril isso é o que diz a história um dia ainda vou subir a carta de Arístia o que diz essa carta como foi feita essa septuaginta ok então até mesmo dentro da septuaginta nós não temos todos esses capítulos como essa pessoa alega que alguma bíblia tem que foi inserido foi colocado e não tem fundamento não existe um teólogo respeitado renomado na face da terra que vai corroborar e defender e endossar essa essa articulação capriciosa capriciosa não não vai não vai existe um um teólogo sério que fará isso só os loucos fazem isso loucos pessoas ignorantes e que infelizmente não procuram atestar a informação daquilo que vão apresentar não vão atestar não estudam não pesquisam não vão atrás dos fundamentos inserem isso como verdade infelizmente as pessoas negras acabam adquirindo isso infelizmente infelizmente tenho pena das pessoas que não estudam não procuram estudar e comem qualquer coisa uma das características distintivas distintivas desse manuscrito e a sua ordem dos capítulos no manuscrito ele coloca capítulo 7 e 8 antes do capítulo 5 e 6 bem como Bel e o dragão antes de Suzana outros no entanto defenderam a prioridade da ordem preservada no papiro 9 e 67 o livro de Daniel exibe muitas divergências notáveis com edições do texto maçorético acima de tudo inclui a oração de Asarias e a canção dos três jovens entre Daniel capítulo 3 versículo 23 e versículo 24 depois Suzana Bel e o dragão depois do capítulo 12 aqui a imagem do papiro que é o Bel e o dragão papiro 9 e 7 versículo 4 ao 8 vocês estão visualizando aí depois eu tenho o versículo 10 ao 14 no mesmo papiro 9 e 7 o único março que é a testa o livro de Daniel com essa inserção tá do capítulo 13 e 14 apenas aí temos Bel e o dragão versículo 18 ao 22 depois nós temos Bel e o dragão versículo 26 ao 30 depois nós teremos Bel e o dragão versículo 30 ao 33 ao 39 depois nós teremos Suzana versículo 5 ao 10 aí nós temos Suzana versículo 55 ao 59 e aí nós temos Suzana versículo 62 nesse papiro que traz essa comprovação bom falar um pouquinho sobre a septuaginta e a igreja essa questão da septuaginta a septuaginta inseriu uma longa passagem apócrifa após Daniel capítulo 3 versículo 23 desconhecida como a canção dos três jovens ou dos três rapazes o apócrifo de Suzana aparece na septuaginta no 13º capítulo e as narrativas de Bel e o dragão no 14º capítulo o texto do capítulo 3 da descoberta de Corã não contém as orações e são encontradas em outras em outras versões não existe nenhuma das edições da septuaginta referente ao livro de Daniel é representada nos textos de Corã e como não estavam nos manuscritos hebraicos em Aramaio supõe-se que tenham se originado fora da Palestina possivelmente no Egito isso facilmente explicaria sua aceitação na septuaginta que foi traduzida em Alexandria geralmente se afirma que as versões gregas que contém as adições deutero-canônicas ou apócrifas Daniel 3 versículo 24 ao 90 e as narrativas de Suzana Bel e o dragão representam apenas a lista de livros sagrados do Velho Testamento aceita pelos judeus no Egito onde a septuaginta foi traduzida mas desde então como já mostrado acima Teodócio Teodócio até depois tinha que fazer a correção aqui em sua obra referente ao livro de Daniel foi produzido na Ásia Menor ou na Palestina em tempos pré-cristãos e tanto a septuaginta quanto Teodócio continham as adições não há congente evidência ao contrário então o status canônico da forma grega mais longa do livro entre os judeus deveria ser reexaminado e reavaliado e por aí se vai aí tem uma história interessante que a igreja as igrejas da reforma em geral reconhecer a autoridade canônica do cano restrito palestinense que corresponde aos 22 livros das escrituras hebraicas mas mantiveram durante séculos sete livros do cano grego os deutorocanônicos ou apócrifos no final do antigo testamento a partir do início do século XIX a sociedade bíblica britânica e a sociedade bíblica americana excluíram os livros deutorocanônicos do antigo testamento então por isso que a bíblia católica ela contém esses livros considerados deutorocanônicos ou apócrifos então só no século XIX que as sociedades tanto a sociedade britânica e a sociedade bíblica americana acabaram retirando por isso que hoje a bíblia como seria aqui uma que eu tenho ela não contém esses livros a mais essa bíblia aqui que eu tenho ela não contém esses livros a mais só a bíblia de Jerusalém e algumas outras edições católicas ainda contém esses livros é uma questão ah mas é inspirado não é inspirado tudo acaba tendo a mesma validade por isso que eu falo a canonização é um segmento humano então a pessoa deve estudar um pouquinho sobre a história do cano eu tenho aí no youtube eu tenho lá no meu site no esboço também sobre essa questão da canonização tá aí tem Teodócio os acréscimos de Daniel Teodócio lidou com isso existe uma discussão senhores acerca do conselho de Avni ou de Jânia né e Avni tanto que eu trouxe um pequeno esboço aqui acerca da canonização e se vê que na própria bíblia hebraica como foi feito o cano do antigo testamento o livro de Daniel ele foi excluído foi excluído não entrou na categoria dos profetas tá não entrou muito após depois que foi entrar junto com os escritos eu tenho até uma nota depois quem quiser adquire esses bolsos lá no meu site pra esse vídeo não ficar muito demorado onde estão todas as fundamentações desses bolsos aqui que não existe o capítulo 15 ao 18 eu trago um pouquinho sobre o conselho de Avni eu trago um pouquinho sobre as particularidades do livro de Daniel tenho muita informação fato ou mentira aí eu falo justamente sobre isso sobre a mitologia que existe e tantas outras informações então depois você vai lá no meu site adquire vocês vão saber todos os fundamentos que prova que prova que não existe capítulo 15 ao 18 no livro de Daniel segundo a história a patrística a papelologia a manuscritologia não é existente só é existente na literatura de algumas pessoas que estão vendendo ou apresentando pessoas que não têm fundamentação alguma base nenhuma infelizmente os leigos estão comendo um monte de porcaria aí na internet nas redes sociais no youtube então nem se fala pessoas que se apresentam como peritos doutores conhecedores mas enfim não têm estrutura e fundamentação alguma então apresentei algumas estruturas para os senhores alguns papiros os senhores viram eu tenho esse esboço que contém 13 páginas vou deixar lá no meu site quem quiser depois vai lá no meu site adquire esse esboço para você entender e saber quais são os fundamentos que eu utilizei as referências bibliográficas o que eu estudei para chegar e dizer que não existe capítulo 15 ao 18 no livro do profeta Daniel tá certo um abraço a todos vocês não se esqueçam também de se inscreverem no meu canal na descrição do vídeo está aí meu contato do whatsapp para você entrar em contato comigo e lembrando os senhores a promoção do curso de teologia continua quem quiser saber um pouquinho mais entre em contato comigo e quem quiser conhecer aquela ferramenta chamada BibleWorks que é a ferramenta que eu utilizo para fazer análise de papiro de manuscrito do hebraico do grego quem quiser mais informações também na descrição do vídeo só entrar em contato comigo tá certo senhores e eu vou ver ainda se eu faço essa semana um vídeo sobre masturbação e vou dar continuidade naquela série que eu estava fazendo sobre Miguel é Jesus ou não tá bom sucesso para todos vocês até a próxima tchau 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 tchau